Oi pessoal, se estou. É dia de conferir o que rolou de mais importante nesta semana na Alerje. Você sabia que a ginasta Rebeca Andrade, principal destaque do Brasil nas Olimpíadas, vai ganhar mais uma medalha para sua coleção? É que a Alerje aprovou o projeto de lei para homenagear a atleta com a medalha Tiradentes, a maior honraria da casa. Além de recordista brasileira de medalhas olímpicas, Rebeca nos representa sendo uma voz na luta contra o racismo e pela diversidade. A CPI da Alerje está investigando os planos de saúde e decidiu convocar os presidentes dos convênios, que vêm cancelando de forma unilateral os contratos de pessoas com deficiência. A decisão foi tomada durante oitiva com representantes do setor e familiares de PCDs afetados pelos rompimentos. E agora é lei. Servidoras públicas vítimas de violência doméstica com medidas protetivas têm asseguradas a transferência para outra unidade de serviço público. A medida visa garantir a segurança delas. E na Semana Mundial do Aleitamento Materno, a Alerje anunciou que irá implementar sala de apoio à amamentação para servidoras. O comunicado foi feito durante a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que debateu políticas públicas sobre o tema. Curtiu? Semana que vem tem mais. Fique de olho nas nossas redes sociais para continuar por dentro de tudo o que acontece no parlamento.